Olá, sou o Miquel, vim aqui através de um convite muito especial desta organização do Lucky 13 e vim aqui representar a parte do COVER, que é a parte das manteigas caseiras, pães caseiros, tipicamente portugueses. Depois atacamos com a minha sobremesa, que é a essência dos produtos aqui do Ribatejo, de todos os produtos aqui locais e os petifúrgios, os petifúrgios é a parte que vai ser servido com os cafés, inspirados na zona de Santarém. Olá, meu nome é Carlos Gonçalves, novamente estou cá no Lucky 13 para confeccionar esta maravilhosa refeição no Festival de Santarém. Como a Amazobus, vamos ter então uma massa terra com um camarão marreco, que é lá da zona de Penis, portanto, eu represento a zona de Penis, que vai lá no hotel. Depois vou apresentar um ovo a baixa temperatura, com cogumelos e pato, e depois o bacalhau, com o guisado de samos, água de bacalhau, que serão estas três propostas que vou apresentar. Olá, sou o Alessandro Alvergaria Dinis, é a primeira vez que venho cozinhar ao Lucky 13, é com muita honra que venho. O prato que trago aqui hoje é um prato de caça, é um espado de lebre, onde vai estar presente a lebre, com certeza, uma perna de lebre, um puré de batata de trufado e a caralhota, que é o ponto típico de Almeirim. E é uma oportunidade de se mostrar, embora estejamos no Festival da Gastronomia, em Santarém, que o prato tradicional pode vir à mesa requintado com um toque moderno. Eu fui aluno aqui da escola, isto é como voltar a casa, o bom filho sempre volta a casa. Eu tirei aqui o curso, na altura ainda era em Futura, depois passámos para o Autorismo de Portugal, e fiz serviço aqui com eles dos serviços que tínhamos lá em cima nos almoços, 300, 400 pessoas. Houve uma evolução brutal. Eu ainda há bocado estive a falar com os meus alunos e disse a eles, tirem o curso aqui numa cozinha mínima. Hoje um dia tenho tudo e mesmo assim de vez em quando queixam-se porque devia ser a isto, a evolução, não estou a criticar todos, é que a evolução ao longo dos tempos tem sido brutal, muito grande mesmo. Eu acho muito mais interessante ser a quatro mãos ou a seis mãos, acho isto mais interessante. Portanto, lá está um festival em partilha, as pessoas vêm para aqui para se divertir, vêm para partilhar, vêm conhecer sabores, vêm conhecer novos amigos, vêm visitar amigos. Portanto, eu acho também interessante nós fazermos o festival dessa maneira. Nós também nos divertimos.